Olá a todos, bem-vindos a nossa última aula da sessão de zoologia aqui de biologia geral e hoje eu vou falar para vocês sobre os deuterostômios. Começarei dando uma introdução ao grupo deuterostômia e então falarei dos dois filos que são estudados no ensino médio, que são equinodérmata e cordados. Os cordados são particularmente importantes porque há dois subfilos que são chamados protocordados e depois o terceiro subfilo é chamado craniata e, exceto pelas feiticeiras, esses animais além de crânio apresentam também coluna vertebral, são os chamados vertebrados. Aqui nós temos então as classes agnata, que são os peixes sem mandíbula, depois os peixes cartilaginosos, peixes ósseos e então os vertebrados terrestres, os chamados tetrápoda, que são anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bem, a principal característica que define o clado dos deuterostômia é o blastóporo originando ânus. Isso é clássico, com certeza todos vocês lembram disso. Só que algumas outras características também que são encontradas em todos os membros desse grupo. Por exemplo, todos têm clivagem radial. A clivagem radial, ela ocorre também em alguns grupos de protostômios, tanto em equidizozoa quanto em lofotrocozoa. Então não é uma sinapomorfia. E além disso, os deuterostômios apresentam o celoma enterocélico, que é um celoma que se origina a partir de bolsas que se desprendem do arquênteron, do intestino primitivo, e tipicamente há três bolsas. Então é um celoma tripartido. Em contrapartida, no caso do celoma de animais protostômios, a maioria apresenta aquele celoma que nós chamamos de esquizocélico, onde bolsas de mesoderme formam uma cavidade no interior delas, que seria o celoma, e essas bolsas são formadas a partir da parte da extremidade posterior do embrião. Então, voltando aqui à nossa filogenia, só para vocês se localizarem, os deuterostômios, então, são esse clado. Estudamos no ensino médio cordados e equinodermados, e na realidade não há muitos filos a mais aqui. Ao contrário do que ocorre em protostômios, que diversos filos, a maioria inclusive, não está representada nessa filogenia. Primeiro dos filos, filo equinodérmata, estrelas do mar, oriços do mar, pepinos do mar, animais bastante conhecidos, apesar de eles não serem tão abundantes assim, pelo menos atualmente. São todos triblásticos, celomados e exclusivamente marinhos. Como eu disse, hoje não é um grupo tão bem representado, são poucas espécies viventes, mas eles são bastante importantes no registro fóssil. Os adultos apresentam tipicamente uma simetria pentarradial, com cinco eixos, cinco raios. Mas as larvas são bilaterais, portanto, esses animais estão dentro de bilatéria, sem dúvida, e a simetria pentarradial é uma aquisição secundária. Além disso, eles apresentam um esqueleto interno, um endoesqueleto formado por ossículos de origem mesodérmica, que podem ou não estar fundidos numa carapaça. E o nome equinodérmata, equino significa espinho, derme é pele, então são animais que apresentam espinhos na pele. A principal característica do grupo é a presença de um sistema ambulacral. Esse sistema ambulacral é derivado do celoma, de uma das partes do celoma, que eu já falei que há três, e aqui está representado de uma estrela do mar, para a gente poder falar das diferentes partes. Então, há uma abertura numa das superfícies do corpo, que é o madreporito, isso é uma placa calcária, toda perfurada, então ela é extremamente porosa. A ela segue-se um canal, que é o canal radial, que atravessa o corpo e desemboca num canal circular ao redor da boca. Desse canal circular, vai partir um canal radial para cada braço do animal, e esse canal radial se ramifica formando os chamados pés ambulacrais, que vão ser utilizados ou para locomoção ou para captura do alimento. O animal absorve água do mar através aqui do madreporito, dentro vai haver fluido celômico, mas ele se mistura com essa água do mar absorvida, e o animal regula a quantidade de líquido dentro de cada pé ambulacral de maneira a murchá-lo ou a esticá-lo para poder desempenhar suas funções. Essas funções eu disse que são locomoção e ou alimentação, isso vai variar de acordo com a classe. E além disso, como há um fluxo constante de água que entra por esse madreporito e acaba saindo por esse epitélio dos pés ambulacrais, porque é um epitélio bastante fino, como há esse fluxo constante de água, isso é utilizado também para a eliminação de excretas nitrogenados e para absorver oxigênio da água que entra e eliminar gás carbônico que sai junto com esse fluxo pelos pés ambulacrais. Trato digestivo é completo, só que muitas vezes o ânus acaba se reduzindo ou até desaparecendo. Há formas que não têm ânus em nenhuma fase da vida. Esses animais apresentam uma altíssima capacidade de regeneração e com relação à reprodução sexuada são todos dióicos, com fecundação externa e desenvolvimento indireto. A larva é tipicamente chamada de plúteo e aí dependendo da classe, em ofiuróides é ófio plúteo, em equinóides é equinoplúteo e assim por diante. As classes. Nós temos cinco classes aqui dentro e elas são divididas de acordo com a posição da boca e o sistema ambulacral como ele está organizado, se ele é interno ou externo. Então a primeira classe, classe crinóidea, que é a classe dos lírios do mar. Essa classe hoje, ela é relativamente pouco representativa, mas no registro fóssil há muitas e muitas e muitas espécies de crinóides. Eles apresentam a boca virada para cima, no centro aqui desses braços orais, e na parte inferior eles apresentam esse conjunto de cirros que eles usam para se grudar no substrato. Então eles se prendem ao substrato e ficam com os braços orais aqui em cima, a boca bem no centro dos braços orais. O sistema ambulacral, ele está exposto nesses animais, ele é aberto, está aqui na superfície desses braços. E ele vai ser utilizado apenas para a filtração de alimentos. Segunda classe, estrelas do mar. E realmente esses bichos, não há quem não goste deles. Tipicamente eles apresentam cinco braços, apesar de que muitas estrelas apresentam um número muito maior de braços. Mas esses braços, eles aumentam progressivamente de grossura em direção ao disco central. O âmbulacro é aberto, só que a boca agora está virada para baixo, a boca está aqui no centro, ela fica virada para baixo. O único grupo com boca virada para cima são os lírios do mar, são os crinóides. Todos os demais já têm a boca justaposta ao substrato. E o sistema ambulacral, como eu falei, ele é aberto. Claro, os ossículos, eles formam meio que uma redoma que encobre esse sistema ambulacral, mas ele continua estando exposto, correndo aqui no centro, como vocês podem ver aqui, esse monte de pezinhos ambulacrais aparecendo. A digestão, ela é extracorpórea nesses animais, isso é bastante curioso. Então eles ficam em cima de um substrato, evertem parte do estômago, secretam enzimas e digerem tudo o que tiver ali em volta, tudo aquilo que o estômago abranger. E aí eles absorvem apenas os nutrientes e os restos da digestão acabam ficando ali, não são absorvidos. E nesses animais, o ânus, ele é bastante reduzido, mas pode estar presente, embora algumas espécies já nem o apresentem. Terceiro grupo, ofiuróides, e a partir de agora o âmbulacro é fechado. Crinoides e estrelas do mar têm âmbulacro aberto, agora as outras três classes têm âmbulacro fechado. E os ofiuróides, eles são bastante semelhantes às estrelas, só que esses braços, eles têm uma largura praticamente uniforme, não aumentam progressivamente em direção ao disco oral, como em estrelas. E o disco oral, ele é claramente diferenciado. Vejam, alguns ofiuróides têm os braços extremamente ramificados. Mas a grande característica desse grupo é que dentro desses braços existe uma fileira de ossículos articulados. Esses ossículos são chamados de vértebras, claro, nenhuma homologia com as vértebras de vertebrados. Mas os ossículos, então, eles são articulados e isso confere extrema mobilidade a esses animais. São os únicos equinodermos que são bastante ágeis. E eles, então, enrolam esses braços em pedras, em algas, em conchas, e vão se deslocando e se movendo ativamente pelo substrato. Quarto grupo, equinóides, os oriços do mar, apresentam a boca virada para baixo também, âmbulacro fechado, como eu disse, agora todos os grupos vão ter âmbulacro fechado. E o sistema ambulacral é usado apenas para a locomoção. O esqueleto, ele está fundido formando uma carapaça. E há dois grupos aqui dentro, os chamados oriços regulares, que têm a boca contra o substrato e o ânus do outro lado, na chamada superfície aboral, e os oriços irregulares, que são as bolachas da praia, que apresentam boca e ânus, ambos no lado virado para o substrato. O último grupo, os pepinos do mar, as holotúrias, eles meio que deitaram em um dos lados, então eles reverteram aquela simetria pentarradial para uma simetria bilateral. E dessa maneira, tanto ânus quanto boca, estão cada um em uma extremidade e os dois virados para o substrato. O sistema ambulacral aqui é usado tanto para a locomoção, vocês veem os pezinhos ambulacrais aqui, para a locomoção, quanto forma essa coroa de tentáculos ao redor da boca, que podem ser recolhidos, ou então podem não ser visíveis, e essa coroa de tentáculos é usada para a captura de alimento. O esqueleto é extremamente reduzido nesses animais, então a derme, ela vai ser muito grossa, um tecido conjuntivo bastante rijo, bastante espesso, e os ossículos, eles estão simplesmente dispersos nessa derme. Não forma carapaça nem nada parecido. E então chegamos ao filo dos cordados, onde estão os vertebrados, e por causa disso, o filo, sem dúvida, de maior apelo para nós. São triblásticos, selomados, bilaterais. Apresentam notocorda, de onde vem o nome cordata. Vejam, essa notocorda, em vertebrados, dá origem à coluna vertebral. Mas nos primeiros, ela era meramente um bastão flexível, que fica ao longo do corpo do animal longitudinal. É uma estrutura bastante flexível, mas do mesmo jeito que aquela cutícula dinemátoda que eu falei, ela é indispensável para a locomoção. Porque a musculatura contrai e deforma esse bastão. E ele tende a voltar à posição original, sem qualquer gasto de energia. Então a função inicial seria essa, da notocorda. E aí depois acabou se desenvolvendo toda a parte esquelética e formando a coluna vertebral. O tubo nervoso, ele é oco e ele é dorsal, a notocorda. E ele é dorsal no corpo do animal. Isso em oposição a praticamente todos os filos de invertebrados, onde o tubo nervoso é ventral. E uma outra característica é que os cordados apresentam fendas na faringe. Então vai haver fendas, aberturas na região da faringe. E esses animais, eles se alimentam ingerindo a água e a água sai por essas fendas faringeas. Quando a água sai, realiza as trocas gasosas e além disso ela é filtrada e o alimento é retido. Há três subfilos, como eu falei no início dessa aula. Dois deles, dos chamados protocordados, que são urocordata e cefalocordata. E o terceiro são os craniata, dentro do qual se encontram os vertebrados. O primeiro deles, então, urocordata, são as chamadas assídias e salpas. Esses animais, eles podem ser chamados de tunicados, porque eles têm uma túnica ao redor do corpo. E essa túnica, ela é aberta apenas em dois lugares, os chamados sifões inalante e exalante. O sifão inalante, ele está conectado diretamente à boca, então a água entra e já é imediatamente engolida, vai para a faringe, sai pelas fendas faringeas e aí é eliminada por esse sifão exalante. Vocês podem ver várias formas aqui. Muitas vezes há formas coloniais, onde o sifão exalante é um único e há diversos indivíduos, cada um com o seu sifão inalante ao redor dessa estrutura central. As assídias, elas são todas césseis e aqui é uma assídia bastante comum aqui no litoral de São Paulo, grudada a pedras, chamada faluzia nigra. E esse animal, a túnica dele é preta, é extremamente espessa e esse animal, ele parece, na hora que a gente está mergulhando e vê isso, a primeira sensação é que isso é lixo. É um pedaço de pneu, é uma borracha que está ali, grudada na pedra. Só conhecendo e na hora que você chega perto, para olhar, você reconhece que isso sim é um animal e é uma assídia. Já as salpas são planktônicas e aí vocês veem aqui duas aberturas, a inalante e a exalante, nessa túnica. As fendas faríngeas você vê aqui por transparência e eles muitas vezes são coloniais, formam cordões bastante vistosos, bastante bonitos mesmo de se ver e ficam vagando no plankton. O outro subfilo, o cefalocordata, o chamado anfioxo, ele vai apresentar fendas da faringe abrindo-se para dentro de um átrio e aí um poro para poder eliminar essa água. Então a água entra pela boca, vai haver tentáculos para barrar a entrada de partículas de areia, por exemplo, ou pedras ou alguma coisa que não sirva e que possa obstruir esses canais. E a água é então eliminada pelo átrio. Vejam, nesses animais a notocorda, ela é persistente no adulto, então a notocorda está presente na vida inteira. Nos urocordata, o nome urocordata já diz, uro é cauda, então a notocorda é só na cauda. E é na cauda da larva, ou seja, os adultos, as assídeas, as salpas, não tem notocorda. A notocorda só existe na fase larval. Aqui no anfioxo, a notocorda existe na vida inteira. E eles são também filtradores, vivem parcialmente enterrados no sedimento, então você vê, ele só põe a região anterior para fora, que é exatamente para poder absorver a água. E aí chegamos aos craniata, aos animais que têm crânio. Esses animais são as feiticeiras e todos os vertebrados. Os vertebrados apresentam, além do crânio, apresentam umas barras de sustentação daquelas fendas faríngeas, que são os chamados arcos branquiais, e cuja evolução, cujo desenvolvimento é de importância crucial para a história evolutiva dos vertebrados. E além disso, tem também vértebras, que são ossículos que envolvem e protegem o tubo nervoso. Primeira das classes, classe agnata. A é negação, é não. Então, esses animais são sem mandíbula. Nesses animais, então, a boca, ela tende a ser circular, mas de qualquer maneira, não há mandíbula. Então, o animal não pode abrir e fechar a boca. E além disso, também não há as chamadas nadadeiras pares. As nadadeiras pares são as peitorais e as pélvicas, que vão dar origem, nos vertebrados terrestres, aos membros superiores e inferiores. Vejam, aqui alguns exemplos. Aqui uma reconstrução a partir do registro fóssil, onde esses animais eram extremamente abundantes, em alguma era passada. Aqui uma feiticeira e aqui lampreias. Vocês veem a boca redonda. Vocês veem as fendas faríngeas expostas. Reparem, as lampreias e as feiticeiras são vivas atualmente, elas são bastante diferentes desse padrão ancestral. E elas são animais muitíssimo especializados. Para estudar mesmo a morfologia dos agnata, o melhor é o registro fóssil. Porque esses animais, eles divergiram tanto do ancestral, que a gente não reconhece a maioria das características aqui. Por exemplo, eles são detritívoros ou parasitas, enquanto o ancestral era filtrador. Segundo grupo, peixes, ictis, cartilaginosos, cóndro, representados atualmente por tubarões, raias e quimeras. Aqui já há a mandíbula. Então qual é a história evolutiva? Acredita-se que o primeiro arco branquial, então aquela barra de sustentação, tenha migrado para a região anterior. E formou uma estrutura, então, abaixo da boca, articulada, que podia abrir e fechar. Então agora nós temos boca. E a presença de boca descortinou toda uma nova possibilidade para esses animais. Agora eles podem morder. Se eles podem morder, eles podem ser predadores. Eles podem abandonar o hábito filtrador. E essa é a razão do imenso sucesso que todos os vertebrados, a partir desse ponto, desenvolveram. O corpo é revestido por uma série de ventículos dérmicos. Terceiro grupo, osteictis. Osteo, osso, ictis, mais uma vez peixes. Então agora são os peixes ósseos. Nos peixes cartilaginosos não há mineralização dos ossos, do esqueleto. Então só existe cartilagem. Aqui já há mineralização. Além disso, forma-se um opérculo branquial protegendo as brânquias. Se vocês virem o grupo anterior, olha, as fendas branquiais eram expostas aqui, aqui, você vê aqui embaixo na raia. Já nos peixes ósseos, não. Vai haver um opérculo que protege essas brânquias. Elas não estão mais expostas. E o corpo, ao invés de dentículos, vai apresentar escamas. E além disso, aparece uma estrutura em vários grupos de peixes, que é uma evaginação da faringe, onde o animal deposita principalmente gás carbônico. São gases, mas o principal é gás carbônico da respiração celular. O animal regula a quantidade de gás dentro dessa bexiga pelo sistema circulatório. Ou libera ou absorve gás carbônico para dentro dela. E com isso, ele consegue equilibrar a flutuabilidade dele na água, de maneira a conseguir manter a posição sem gás de energia. Essa seria a origem da bexiga natatória e vai a razão para que ela fosse mantida ao longo da evolução. Mas acredita-se que ao longo do tempo, ela tenha dado origem ao pulmão dos vertebrados terrestres. Então, esse órgão foi de importância crucial para a evolução dos vertebrados. Aqui há alguns exemplos. Um peixe, uma reconstrução do registro fóssil. Aí vocês têm o mandarim, o lion, peixes de recifes de corais, cavalo marinho, outro peixe. E esse é particularmente interessante, que esse animal é um celacanto. Os celacantos foram considerados extintos e muito bem conhecidos no registro fóssil. E acredita-se que ele seja um ramo muito próximo ao ramo que deu origem aos tetrápoda. Claro, um ramo próximo, não ancestral, mas sim um primo afastado, digamos assim. Eram considerados extintos até a hora em que pescaram um vivo no Oceano Índico, ao redor da década de 1950, por aí. Então, no século XX, já era conhecido esse animal do registro fóssil e, de repente, eles acabaram pescando um vivo. Aí partimos para os anfíbios, partimos para os tetrápoda, para os vertebrados terrestres. Em todos os grupos de peixes, ou praticamente todos, há formas que utilizam as nadadeiras peitorais e pélvicas para rastejar em cima do substrato. Então, são animais mais bentônicos e que caminham no fundo usando as nadadeiras. Isso ocorreu independentemente em diversas linhagens de peixes. Só que, em alguns grupos que já apresentavam pulmões, esses animais puderam sair da água por tempos maiores, quando, por exemplo, havia pequena quantidade de oxigênio na água, ou até quando a competição na água por alimentar muito forte, eles passaram a invadir o ambiente terrestre. Com isso, eles podiam se alimentar de sementes, podiam se alimentar de insetos, e de outras formas que haviam no ambiente terrestre e que praticamente não tinha nenhum outro organismo que as caçasse. Então, isso deu uma grande vantagem a esses animais. E surgiu o grupo dos anfíbios. No início, os anfíbios, eles apresentavam escamas e eram animais que pareciam basicamente lagartos com pernas, ou, desculpa, peixes com pernas, o que acaba sendo um lagarto quase. Mas eram animais, então, muito semelhantes às ancestrais peixes. Só que esses animais, eles tinham problemas sérios para poder viver no ambiente terrestre. Enquanto não havia nenhuma outra forma de vertebrado aqui, eles se deram muito bem. Mas a partir do momento que apareceram os répteis, esses animais acabaram sendo extintos. Então, quais eram os problemas que eles tinham? Eles tinham os pulmões muito pouco ramificados, uma superfície pulmonar muito pequena, o que é baixo para poder realizar as trocas gasosas. Além disso, não havia costelas. Se não havia costelas, para poder porar para dentro e para fora dos pulmões, era apenas por deglutição. Não havia nenhum outro mecanismo ventilatório. E, como se não bastasse tudo isso, ainda havia mistura de sangue venoso e arterial dentro do ventrículo cardíaco, comprometendo ainda mais a eficiência da respiração. Então, esses animais viveram muito bem enquanto não havia competição. Quando surgiram os répteis, eles se extinguiram praticamente todos e a linhagem de anfíbios que sobreviveu foi uma que se adaptou para complementar as trocas gasosas pela superfície da pele. Só que a superfície da pele antes tinha escamas. As escamas não deixam passar oxigênio. Para esses animais, então, as escamas foram completamente perdidas, pois a pele tinha que ficar nua. E, se a pele ficar nua, eles se tornam presas facílimas. Então, eles desenvolveram venenos e outros tipos de estruturas para poder controlar essa prevação, para poder reduzir. Então, vocês veem que as formas viventes de répteis, aqui uma perereca, aqui duas salamandras, uma aquática com branquias, são animais com o tegumento liso, mas ele é bastante mucoso. A própria coloração indica que esses animais são venenosos. E vejam, sem dúvida, essa é uma pessoa muito simpática. Pelo menos, pela cara dele, deve ser realmente alguém bem bonachão. Próximo grupo, répteis. Tartarugas, lagartos, serpentes, jacarés e dinossauros resolveram todos os problemas de anfíbios. Conquistaram efetivamente o ambiente terrestre. Então, esses animais apresentam o tegumento, ou, desculpa, os pulmões muito mais ramificados, garantindo uma maior superfície para as trocas gasosas. Já há costelas. Então, já existe um mecanismo de ventilação pulmonar muito mais eficiente que a deglutição. E há um septo parcial que reduz a mistura de sangue no ventrículo cardíaco, embora ainda haja alguma mistura. Mas, por exemplo, nos crocodilianos, o septo é completo e só há um pouco de mistura no tronco arterial. Dessa maneira, os répteis não tiveram mais a necessidade de complementar a respiração pulmonar. E o tegumento se encontra completamente revestido por escamas epidérmicas, que reduzem a evaporação, reduzem a dissecação e permitem que esses animais vivam em ambientes secos, o que não ocorre no caso dos anfíbios viventes. E, finalmente, eles desenvolveram um ovo amniótico que garantiu uma independência da água para a reprodução, enquanto, no caso dos anfíbios viventes, vocês sabem que existe uma larva aquática, que é o girino. Então, alguns exemplos de répteis, aqui jacaré, camaleão, uma serpente, a naja, aqui um pupurri com uma serpente, um lagarto e uma tartaruga. Próximo grupo, que na verdade não é próximo, são répteis, são dinossauros. Sim, os dinossauros não estão extintos, os dinossauros estão vivos. Eles sobreviveram, evoluindo, e eles hoje são o grupo das aves. Aves, então, como todos os passarinhos, pinguim, galinha, ceriema e tantos outros, são os descendentes diretos de dinossauros. Então, claro que muitas linhagens de dinossauros estão extintas, mas dizer que o grupo inteiro, a linhagem inteira está extinta é errado, porque ela sobreviveu na forma das aves. Esses animais, eles são máquinas para voar. Tudo foram adaptações para o voo. Então, os ossos são pneumáticos, eles são ocos para reduzir o peso. Ao invés de ossos maciços, eles têm ossos ocos. A musculatura peitoral, ela é bastante desenvolvida. E todo mundo que já comeu frango sabe que eles têm o osso externo com uma quilha, com uma base aqui, uma aba cartilaginosa, que é para a inserção de uma musculatura peitoral bastante desenvolvida, que é exatamente o que permite o voo. Além disso, olha, os ossos, tanto na cintura escapular quanto na cintura pélvica, são fundidos, tanto para suportar o voo, quanto para aguentar o impacto de uma aterrizagem. Não há dentes para diminuir o peso. Além disso, também não há bexiga, para não acumular urina. E as aves vão produzindo excreção através de ácido úrico, que é insolúvel. E como elas não armazenam, à medida que elas produzem, elas liberam. Por isso é que muitas vezes a gente é bombardeado por algum pombo ou por alguma outra ave que esteja passando por cima. O pulmão ou os pulmões são muito ramificados, com sacos aéreos que penetram pelo corpo e penetram dentro desses ossos pneumáticos, garantindo uma maior superfície pulmonar. E o metabolismo é extremamente alto. Esse metabolismo alto é devido, então, à grande superfície pulmonar, a esses animais apresentarem circulação dupla completa, que no final dessa aula eu vou dar um histórico da evolução do sistema circulatório, para vocês entenderem o que significa, mas não há mistura entre o sangue venoso e arterial. E além disso, a esses animais manterem a temperatura constante por processos internos, endotermia. Isso em oposição à ectotermia de répteis e anfíbios. Vejam, para peixes não há grande problema, porque a temperatura da água praticamente não varia. Então, a temperatura é a mesma ideal para o funcionamento das enzimas e eles garantem o metabolismo que funcione relativamente bem. Mas no caso de animais terrestres, onde a temperatura varia muito, se o animal for depender da temperatura externa, para que tenha o funcionamento de suas enzimas, ele vai precisar ficar tomando sol, como fazem os jacarés, as tartarugas, para poder aumentar o metabolismo. A menos que ele seja capaz de gerar a própria temperatura corporal, como aves e mamíferos, e muitas linhagens extintas de répteis, inclusive de dinossauros, que pelo registro fóssil a gente tem certeza absoluta que eles já eram endotérmicos. As penas, elas têm papel crucial para isso, porque elas isolam uma camada de ar entre o tegumento e o meio externo, e essa camada de ar, então, impede a perda de temperatura. E aqui alguns exemplos só de aves, passarinhos, flamingos, tucano, aves de rapina, pavões e tantas outras que eu poderia ter colocado aqui. Última classe, classe mamália, os mamíferos. De acordo com as teorias mais modernas, meio que mudando um pouco as definições, conseguimos obter mamíferos como um grupo monofilético e grupo irmão de répteis. As aves não têm jeito, as aves são répteis dentro de dinossauros, como eu falei, mas os mamíferos conseguem-se fazê-los serem um grupo monofilético atualmente. E aí, representantes, o próprio homem, macaco, onça, rato e tantos outros. É característico um tegumento que apresenta pelos e glândulas associadas, então glândulas sebáceas, para lubrificar o pelo. Glândulas sudoríparas, com papel fundamental para refrescar, para diminuir a temperatura, participando, então, dos processos de endotermia. Glândulas mamárias, de onde vem o nome do grupo, que dão leite para os filhotes recém-nascidos. Três ossículos do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo, outra característica exclusiva de mamíferos. E um alto metabolismo gerado por pulmões alveolares, então, uma grande superfície pulmonar, muito, muito, muito ramificados, para garantir uma eficiência de trocas gasosas. Circulação dupla completa, também sem mistura de sangues, venoso e arterial. Hemácias sem núcleo, liberando mais espaço para o transporte de oxigênio. E a endotermia, então, onde, entre muitos outros processos, os pelos servem como isolante térmico, para impedir uma grande perda de calor. E, por outro lado, glândulas sudoríparas, servem para refrescar e tantas outras características. Aqui, nós temos três grupos, que são os monotremados, que são ovíparos. Nós temos esses animais apenas na região da Oceania. O ornitorrinco e a equidna se reproduzem através de ovos. Os marsupiais, que não têm mais ovos, mas os embriões nascem no estágio bem inicial e ficam se alimentando de leite, ou no próprio ventre da mãe, ou dentro de uma bolsa especial, que é o chamado marsúpio, de onde vem o nome. Ou, então, os placentários, que têm placenta e o embrião termina o desenvolvimento dentro do corpo da mãe e já nasce pronto. Para concluir, eu só quero falar, então, da evolução do sistema circulatório para vocês entenderem o que são circulação simples, dupla incompleta e dupla completa. A circulação simples é de peixes e significa que o sangue passa uma única vez pelo coração a cada volta pelo corpo. Vejam, vocês devem ter aprendido no ensino médio que o coração de peixes tem duas câmaras, átrio e ventrículo. Pois se aprenderam, esqueçam, porque isso está errado. Para os zoologos, há pelo menos três câmaras cardíacas, que são o seio venoso, o átrio e o ventrículo. Pode haver uma quarta, que é um bulbo arterial. Mas, de qualquer maneira, o importante é que esse coração é linear. Então, o sangue ganha pressão quando o coração contrai. Ele vai para as brânquias com alta pressão, só que aí ele se capilariza para poder fazer as trocas gasosas. ganha oxigênio, mas perde pressão e circula pelo corpo inteiro com essa pressão baixa, de maneira que a musculatura do corpo é essencial para que esse sangue possa voltar ao coração. Essa é a circulação simples. A circulação dupla ocorre quando o sangue passa duas vezes pelo coração a cada volta pelo corpo. Então, ele, depois de se oxigenar, ele volta ao coração para ganhar novamente pressão. No caso da incompleta de anfíbios, nós temos dois átrios e um ventrículo. Vejam, é quase como se aquele coração tubular de peixe estivesse se dobrado. Mas o fato é que a gente tem um átrio direito, onde chega o sangue venoso vindo do corpo, um ventrículo que manda esse sangue para o pulmão para se oxigenar. Aí o sangue volta pelo lado esquerdo, já oxigenado, penetra novamente no ventrículo e daí vai para o corpo. Só que o ventrículo é um só. Então, aquele sangue oxigenado que acabou de vir do pulmão vai se misturar com aquele sangue venoso que veio do corpo. Ou seja, é praticamente dividir ao meio a eficiência da respiração. No caso de répteis, o problema é parcialmente resolvido porque há um septo parcial que já diminui, mas ainda há mistura de sangue. E no caso dos crocodilos, onde isso fecha completamente, o septo isola duas metades aqui no ventrículo, há alguma mistura de sangue no tronco aórtico depois. Mas já é bem menor. E finalmente, no caso de aves e mamíferos, há uma divisão completa em duas câmaras no ventrículo, de maneira que o sangue chega do corpo pelo lado direito, nas chamadas veias cava, vai para o ventrículo direito, daí ele vai para o pulmão para poder se oxigenar, ou os pulmões, desculpem, são dois, volta dos pulmões pelo átrio esquerdo, oxigenado, chega ao ventrículo esquerdo, sem qualquer mistura de sangue, e daí vai para o corpo com alta pressão, rico em oxigênio, garantindo o metabolismo mais alto desses animais. Bem, com isso eu concluo então a parte de zoologia, desse curso de biologia geral, e convido a todos então a se aprofundarem mais no assunto, estudando a literatura disponível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto